Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Fernandes Trabalho há bastante tempo com instalação de gesso Gesso plaquinha, gesso acartonado, que é o drywall Hoje eu vou estar trazendo... Antes de tudo galera, peço aí que se inscreva no canal Deixa o like aí para estar fortalecendo o canal, para estar entregando os vídeos para mais gente E não esqueça de estar ativando o sininho de notificação Para estar recebendo a notificação de quando for postado um vídeo Beleza galera? Dá essa força para mim e para o canal subir cada vez mais Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês a resistência em relação à umidade da placa de gesso convencional O gesso plaquinha aqui 60x60 Vou estar trazendo para vocês também, vou fazer o teste da placa ST standard De cartonado, gesso acartonado E a placa RU, que é a placa para umidade, resistente à umidade Eu vou estar colocando essas três peças É que geralmente eu comento para vocês Para mim, o gesso plaquinha é o que mais suporta a umidade Tem mais resistência à umidade O drywall, placa ST, que é o cartonado Ele tem uma mais resistente à pancada A pancada é bem resistente Já a placa RU, que é a placa resistente à umidade Ela já suporta bem a umidade Essa aqui já é exclusiva para isso Áreas úmidas, para você estar executando seu trabalho em áreas úmidas Ela vai suportar bem a umidade Então hoje, para tirar essa dúvida Entre o plaquinha e a ST Eu vou estar colocando as duas dentro desse balde de água Já está com água aqui E vou deixar mais ou menos aqui umas 8 horas Mais ou menos Para estar vendo qual vai se desfazer mais Qual vai absorver mais água Qual vai suportar mais o tempo dentro da água Certamente que a RU vai ser sem dúvida Que vai resistir mais Que ela já é feita para isso Uma placa hidro E agora vamos estar vendo Tirando a dúvida entre essas duas aqui A placa de gesso O gesso plaquinha E a ST aqui A placa de gesso acartonado ST Standard Então vou estar colocando as duas aqui No balde de água Para estar vendo a resistência das duas Assim, passando umas 8 horas Vou estar trazendo para vocês o resultado Beleza, galera? Acompanhe nós aí E vamos ver qual é o resultado De qual vai resistir mais a água Vou estar colocando aqui Os três pedaços De imediato A plaquinha demora a afundar Porque ela absorve bastante água Pode ver ali As borbulhas ali Ela absorvendo água Agora vou estar colocando a ST A ST já não tem uma absorção grande Devido ao papel Que veda ela A plaquinha ainda Continua absorvendo água E agora coloquei a placa RU Vamos deixar as três placas Para um bom período E eu vou estar trazendo para vocês Qual que ficou mais resistente Nesse tempo que eu vou deixar aí Beleza, galera? Acompanhe aí Que eu vou estar trazendo o resultado Logo mais para vocês Aí, galera Nosso gesso já está aqui Há sete horas aqui dentro Já caiu a noite já Como vocês podem ver Então já está um bom tempo aqui E aparentemente Olhando a daqui Parece que não danificou as peças não Aqui, ó O gesso plaquinha Vou tirar Colocar aqui do lado Está bem úmido Mais pesado Mas não Com a hidro, né? A RU E o... Ah, essa aqui quebrou no meio, ó Essa aqui está mais bem úmida mesmo Absorveu muita água Está bem frágil O gesso, ó Está bem resistente, ó Pela quantidade de tempo Mais de seis horas aí dentro da água Estou batendo aqui, ó Quebrou, mas batendo forte Então, ó Ainda tem um barulho Que está bem resistente, ó Apesar que é uma placa boa Essa aqui, né? Uma placa bem, bem, bem boa A placa do drywall Ó, já absorveu mais água, ó Está bem? Absorveu muita água, ó Né? Se desmancha, ó O papelão dela solta fácil Então é uma que, ó Quebra fácil, ó Está vendo? Então Mesmo Mas ainda está meio Meio, meio duro Mas é a que está Que se desmancha mais fácil Em relação a A gesso plaquinha Né? Agora vamos ver Como que ficou a nossa Placa RU Então Quer dizer Aqui entre as duas placas A placa de gesso E o drywall Com certeza que a Plaquinha suportou mais água Né? Agora vamos ver a RU A RU está bem resistente Esse papel verde está bem molhado Bem encharcado mesmo Mas era uma placa que, ó Quebrou Mas aparentemente por dentro, galera Olha aí, ó Ela está seca Ela não Ela é impermeável, né? Então não entra água por dentro, ó Ó Pode ver que ela está Está mais Mais secona por dentro, ó Olha aí, ó De perto, ó Então Né? Ela resiste bem mais Que as outras Mas ainda é uma placa Ó Está vendo? Ela está seca por dentro, ó Bem impermeável Né? Então resiste bem O papel não O papel é mesmo Eu acho que é a mesma qualidade Dessa outra aqui Da ST Mas aqui dentro Aqui ela está bem Bem seca, ó Pode ver que até o papel Está seco, ó Por dentro, ó Então essa camada verde aqui Você protege bem também Eu só acho que é só O papel interno Que é o papel marrom Que deixa absorver Bastante água Então é isso, galera A chapa RU Realmente é uma chapa Bem resistente, né? Essa chapa verde Ó Pode ver que está bem seca já, ó A do gesso Ela suportou mais A absorvição de água Isso Você usando uma placa De boa qualidade, né? A ST Que é essa aqui Aí, ó Você vê que é uma placa Que já absorveu muito Ficou bem fraca mesmo Né? Então em relação A umidade é Zero, né? Agora vamos mostrar Para vocês aqui, ó A placa O gesso plaquinha Eu faço os dois gesso Não estou puxando mais Para o lado da plaquinha, não Estou mostrando a qualidade Né? A plaquinha Ela tem uma grande absorvição Mais de água E quando é uma infiltração Uma goteira Ela costuma fazer um furo No forro Somente um furinho Vou estar mostrando Para vocês agora Como que fica Ó Aqui é uma infiltração De grande proporção Que está escorrendo pela parede E está tendo uma goteira Então o que que acontece? Você no forro de plaquinha Ela faz só esse furo Vou te mostrar lá na placa Por que que faz só esse furo Olha aí, galera Porque no forro Plaquinha Ela tem essas divisão Aqui, ó Que é para dar resistência nela Né? E o que que acontece? Por as bordas serem mais altas Se a quantidade de goteira For pouca Ela vai ficar concentrada Aonde pingar Se a goteira for aqui Vai ficar concentrada aqui Então Como ela tem uma boa absorvição De água Ela vai absorvendo E vai furando, né? Vai batendo ali Até furar Água mole Pedra dura, né? Tanto bate Até que fura Então isso que acontece com o gesso E o dry-on, não Por ser uma chapa lisa Vamos por exemplo Como se madeirite Fosse uma chapa lisa Vai goteirar ali Ela vai escorrer Vai banhar A placa inteirinha do dry-on Por isso que Danifica um espaço maior, né? Acaba caindo o forro inteiro aí Dependendo da quantidade de água aqui Que entrar no forro Tanto plaquinha Se for uma quantidade grande Ele vai vir no chão Não vai suportar Mas uma Infiltração pequena aí Essa O de plaquinha Tem mais resistência Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida de vocês Em relação aos materiais Fiz ali, né? O teste ali Vocês acompanharam Pra ver qual que é mais resistente E é isso aí Qualquer dúvida Só deixar nos comentários aí Que a gente vai estar tentando Esclarecer da melhor forma Pra vocês Valeu